Olá, bem-vindo! No vídeo de hoje eu estarei compartilhando e divulgando o CD da cantora Virginia Rodrigues. O título de seu CD é Feliz Eu Canto. Este CD que irá aparecer na tela é ele que nós iremos ouvir agora. Até mais! Feliz Eu Canto Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Passará os céus e a terra, tuas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, tuas palavras não passarão. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei subir. Eu vou, irei subir. Com Jesus Cristo eu também irei subir. Eu vou, irei subir. Com Jesus Cristo eu também irei subir. Eu vou morar no céu com o Senhor. Eu vou morar no céu com o Senhor. Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei subir. Eu vou morar no céu com o Senhor. 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 É muito triste o que você está passando Talvez pensando até mesmo em morrer Não sabe que Deus lá do céu está te olhando E está pronto para te socorrer A sua vida está vazia e sem sentido O teu gemido rasga o teu coração A sua vida é de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão A sua vida é de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão Mas Jesus, ele morreu na cruz para te perdoar Jorrou o sangue puro para te salvar Levante a cabeça, ele vai te ajudar Lembre o cego lá de Jericó Ele pensava que já estava sob e os passos de Jesus começam a gritar Jesus Cristo, filho de Davi Tem misericórdia, olha eu aqui Jesus na mesma hora fez um milagre ali E pode te ouvir E queres que eu te faça Que eu veja, Senhor Que eu veja, Senhor Então vê O afete, Senhor É muito triste o que você está passando Talvez pensando até mesmo em morrer Não sabe que Deus lá do céu está te olhando E está pronto para te socorrer A sua vida está vazia e sem sentido O teu gemido rasga no teu coração A sua vida é de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão Mas tu avisa de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão Mas Jesus, ele morreu na cruz para te perdoar Jorou o sangue puro para te salvar Levante a cabeça, ele vai te ajudar Lembre o cego lá de Jericó Ele pensava que já estava sob os passos E Jesus começou a gritar Jesus Cristo, filho de Davi Tem misericórdia, olha eu aqui Jesus na mesma hora fez um milagre ali E pode te ouvir É muito triste o que você está passando Talvez pensando até mesmo em morrer Não sabe que Deus lá do céu está te olhando Talvez pensando em te socorrer A tua vida está vazia e sem sentido O teu gemido rasga o teu coração A tua vida é de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão A tua vida é de quem não tem forças mais Nada que te satisfaz está perdendo a razão A oração A oração Move o coração de Deus Quando você clama Ele abre a porta do céu E com um grande poder Te olha com misericórdia E abençoa você Se tuas lágrimas Se tuas lágrimas Tem pingado até o céu Saiba que o teu choro Nunca, nunca foi evo Porque Deus Porque Deus lê Com cuidado Com cuidado as tuas lágrimas Se tuas lágrimas Não precisa se encontrar Saídas do teu coração E Ele abre a porta pra você seguir E se não tem porta Ele faz Uma porta pra depois abrir Uma porta pra depois abrir Se está chorando Ele te faz sorrir Se o inimigo chega Ele faz fugir Faz caminho no meio do mar Para você passar Vai sair na água da rocha Pra você tomar Ele é poderoso Fez o coxo andar Se tem leão na cova Ele faz jejuar Este Deus tremendo É seu Pai Senhor Eis-me aqui Faz-me Segundo a sua vontade Não se afaste de mim, Senhor Eu te amo, Jesus A oração Move o coração De Deus Quando você clama Ele abre a porta do céu Com grande poder Te olha com misericórdia E abençoa Se tuas almas Tem pegadas Tem pegado Até o cheiro Ai, mas que o teu choro Nunca, nunca foi em mim Porque Com cuidado As tuas lágrimas Não se afastam Não se afastam Sai do tudo E o teu coração Não se afastam Não se afastam E Ele abre a porta Pra você seguir E se não tem porta Ele faz Uma porta pra depois abrir Se está chorando Ele te faz sorrir Se o inimigo chega Ele faz fugir Faz caminho No meio do mar Para você passar Faz a ira Água da rocha Pra você tomar Ele é poderoso Fez o corcho andar Se tem leu na cova Ele faz jejuar Este Deus tremendo Fez o corcho andar Fez o cor achoso Leão um Fez o corcho andar O que foi Lá no pé da serra está construída a igreja do sertão Paredes rachadas rebocadas como um barro no chão O tempo é de Itaguara e os banquinhos feitos de jacarandar Mas constantemente tem um fogo quente que vem do altar Ai, 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 Deus está presente naquele lugar Ai, 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 tem anjos voando pra lá e pra cá Tem raios de fogo ali no meio da congregação Tem muita glória poderiza na igrejinha ao mundo do sertão Quando o dirigente tomando a frente começa a pregar O poder de Deus começa a encher aquele lugar Os anjos fazem festa quando a orquestra começa a lutar E o fogo vai caindo e o fogo vai subindo até Jeová Ai, 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 Deus está presente naquele lugar Ai, 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 tem anjos voando pra lá e pra cá Tem raios de fogo ali no meio da congregação Tem muita glória poderiza na igrejinha ao mundo do sertão Tem um poderinho bem pequenininho no canto voltar E a santona do irmão parece então que vai se arrebentar Tem um violão parece trovão quando vai chover E aquela festa vai fazendo festa pra Deus receber Ai, 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 Deus está presente naquele lugar Ai, 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 tem anjos voando pra lá e pra cá Tem raios de fogo ali no meio da congregação Tem muita glória poderiza na igrejinha ao mundo do sertão Tem muita glória poderiza na igrejinha ao mundo do sertão E o fogo vai descendo vai resplando Descendo aquele lugar Tem um fogo que chora perde toda hora pra Deus o queimar Deus logo vai fazendo acontecer milagres naquele lugar E todo aquele fogo recebe o renovo de Deus e o mar Ai, 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 ai Tem muita glória, poder e ilusão A igrejinha humilde do setor Em chuva estes olhos molhados Levante a cabeça, vamos conversar Nem tudo está acabado Jesus está aqui e vai te ajudar O inimigo quer te ver sofrendo E acusa e diz que você percou Mas Jesus está te vendo Ele é advogado e já te perdoou Não deixe o inimigo te abater Cante louvo e adore e você vai vencer Porque Jesus está com você Mesmo que o inferno se levanta Ele ordena os anjos para te guardar E essa tempestade vai ter que passar Do outro lado você vai cantar O hino da vitória Na madrugada quando você orar Deus te inclina para te ouvir E quando em soluços você chora Deus te abraça para te acudir O choro pode durar O choro pode durar uma noite inteira Mas pela manhã a alegria vem Jesus sempre tem uma maneira Ele faz milagres e ajuda Ele faz milagres e ajuda alguém Não deixe o inimigo te abater Cante louvo e adore e você vai vencer Porque Jesus está com você Mesmo que o inferno se levanta Ele ordena os anjos para te guardar Essa tempestade vai ter que passar Do outro lado você vai cantar O hino da vitória Do outro lado você vai cantar O hino da vitória Do outro lado você vai cantar O hino da vitória Do outro lado você vai cantar O hino da vitória De muitas ovelhas, litro de um aprisco Você se perdeu Por outros caminhos, até no pastor Você já se esqueceu Agora ferida, muito confundida Vivi a vagar Ovelha ferida Jesus é a vida e quer te salvar Jesus te espera Venha correndo tomar seu lugar Ovelha ferida Sei que sua vida não é mais aquela Junto aos seus irmãos Vem já pra Jesus Ele te aceita de braços abertos Vem já para a luz Ovelha Ovelha, seu nome um dia foi escrito No livro da vida Com penas de ouro Quando o cor inteiro Pra Deus se entregou Todos seus pecados Foram apagados Da mente de Deus Saia das trevas Venha com Jesus Pra nos enamorar Ovelha querida As suas feridas Jesus pensará Ovelha Ferida Sei que sua vida não é mais aquela Junto aos seus irmãos Vem já pra Jesus Ele te aceita de braços abertos Vem já para a luz Ele te aceita de braços abertos Vem já para a luz Você saiu da igreja Sem ter um motivo Estou que ali Ninguém te deu atenção Então foi-me enfraquecendo Devagarinho E o espinho Ficou gravado No teu coração Quantas vezes o coral cantava E você nem ouvia Nem achava mais graça No círculo de oração Quando as criancinhas Alegres cantavam o hino Distraído Distraído E nas letras Você nem dava atenção O inimigo te armou Um laço E você caiu Esquecendo o primeiro amor Toda a igreja saiu Mas Jesus até hoje De não te esquecer Porque é você Escolhido te ver Porque é você Escolhido te ver Tire o espinho Gravado do teu coração Venha tomar seu lugar Meu querido irmão Porque Jesus te ama Te ama Te ama Então deixe ele entrar Em teu coração Hoje Quando alguém te pergunta Por que deseou Um sorriso sem graça Desfaz das tua pensão Colocando a culpa em alguém Pela sua dor Você diz que foi o dirigente Ou então o pastor Ou então você diz Que foi a juventude Só sabe que a sua atitude Tem sempre razão Ou então você diz Que a igreja está em pecado Meu amado Olhe só pra Jesus Ele é salvação O inimigo te ama Um laço e você caiu E esquecendo o primeiro amor Da igreja saiu Mas Jesus Até hoje Não te esqueceu Porque você É ungido de Deus Porque você É ungido de Deus Tire o espinho Tire o espinho Cravado Em seu coração Venha tomar Seu lugar Meu querido irmão Porque Jesus Te ama Te ama Te ama Então deixe ele Entrar No teu coração Então deixe ele Entrar No teu coração Então deixe ele Entrar Em teu coração Então deixe ele Entrar Em teu coração Entrar Um certo filho chegou Perto de seu pai dizendo Pai eu quero ir embora Minha herança estou querendo Quero todos meus direitos Que tenho até agora Vou conhecer o mundo E tudo o que tem lá fora O pai olhou para o filho Assim meio assustado E então quase chorando Disse meu filho amado Está aqui tudo que é seu Mas tome muito cuidado O mundo lá fora É falso Vai ficar decepcional O rapaz pegou o dinheiro Que não era pouco não E depositou na mala Com toda a dedicação Saiu sem olhar pra trás Queria era liberdade Viajou feliz da vida Pra conhecer várias cidades Chegando em um lugarejo Achou espetacular Pensou em seu coração É aqui que eu vou morar Aqui tem lindas garotas Muita bebida no bar Isso aqui é vida boa Eu quero me aproveitar E o rapaz se entregou Aquela vida gostosa Gastando tanto dinheiro Parecia um ar de rosa Tinha muitos amigos Todos lhe queriam bem Pagava toda a mesada Jogo bebidas também Mas chegou um certo dia Seu dinheiro acabou E cada um de seus amigos Logo dele se afastou E o dono do hotel Logo, logo despejou Aqui só fica cliente Que tem dinheiro e pagou O rapaz foi trabalhar Tratando de leitão Enquanto os bichos comiam Sentia a fome então Desejou comer com os povos Ai que dor no coração E assim ficou na miséria O jovem valentão Já com a roupa rasgada Descalço e de pé no chão Sem chinelo e sem sapato Sem cama e nem colchão Quem sabe ele até dormia Na varanda do patrão Desejou talvez até Um pedacinho de pão Um dia acordou bem cedo Pensando angustiado Porque fui deixar papai Lá eu era bem amado Vou voltar para a fazenda Como estou envergonhado Vou pedir meu pai perdão Quero ser seu empregado Então chegou na fazenda Todo sujo e esfarrapado Diante daquele pai Que um dia foi desprezado Seu pai o abraçou chorando Eis aqui meu filho amado Voltando para os meus braços Filho seja abençoado Sempre eu me lembro dos rastos de sangue Que o meu Jesus deixou pelas ruas de Jerusalém Sempre eu me lembro da cruz tão pesada Sendo arrastada por me querer bem Parece que estou vendo sangue escorrendo Naquele madeiro onde foi pregado E gotas de sangue E gotas de sangue banhando o rosto do meu rei amado Ele não murmurou Só ficou calado Quando aquele prego furou sua mão Mesmo com o rosto todo ensanguentado Em seu olhar havia compaixão Ele clamou ao pai E pediu perdão Para quem lhe fazia tanto mal Mesmo esperando naquela aflição Ele ainda salvou um ladrão Parece que vejo naquele momento Sem ressentimento Quando ele olhou Para todos os lados Só vi as soldados Que o crucificou Nenhum amigo havia que ali podia O socorro Morreu meu Jesus Mas ao terceiro dia Tornou a viver Morreu meu Jesus Mas ao terceiro dia Tornou a viver Tudo escureceu A terra tremeu O inverno abalou Tudo balançou E lá no abismo O poder das trevas Jesus quebrou A terra se abriu Mortos ressurgiu E lá no inferno Jesus desceu E a chave da vida E da morte Ele requereu Depois subiu ao céu E foi coroado Coroa de glória Tem meu rei amado No céu e na terra Poder e honra Hoje é lhe dado Isso é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Jesus subiu ao céu E hoje ele vive É poder de Deus Isso é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Jesus subiu ao céu E hoje ele vive É poder de Deus É poder de Deus Leben É poder de Deus A Rádio Então escuv vá E hoje ele vive Ele vive Música Já está chegando a hora de partir Prefe estaremos com Jesus ali Tudo já nos mostra que é a última hora O mundo só lamenta e chora Perdeu a esperança de viver A situação do mundo é um pesar O pecado destruiu a sua paz Mãs e buscairão, se enraquecerão No amor de muitos que crerão Já que ele friou não a quente mais Ah, filhinhos é já a última hora Nossa esperança é a glória O que há de se virar Ah, o que se tem feito anticristo Por onde conhecemos que é A última hora A situação do mundo é um pedaço O pecado destruiu a sua paz Mãs e buscairão, se enraquecerão O amor de muitos que crerão O amor de muitos que crerão Já que ele friou não a quente mais Ah, filhinhos é já a última hora Nossa esperança é a glória E o que há de se virar Ah, o que se tem feito anticristo Por onde conhecemos que é A última hora Ah, filhinhos é já a última hora Nossa esperança é a glória Nossa esperança é a glória E o que há de se virar Ah, o que se tem feito anticristo Por onde conhecemos que é A última hora De onde vem tu vem Pra onde o vento vai Não sei Não sei De onde o vento vem Pra onde o vento vai Não sei Não sei Assim será A vida do homem Sem Deus Assim será A vida do homem Sem Deus Será O fumaça Que logo se está lá Desaparece Desaparece Será O fumaça Que logo se está lá Desaparece 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 Se é escravo do pecado, tudo é deserto, tudo é deserto, assim será a vida do homem sem Deus. Assim será a vida do homem sem Deus. Mas quando o homem se arrepende de todos os seus pecados, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Assim será a vida do homem com Deus. Assim será a vida do homem com Deus. Rio de águas vivas, sempre da sua fonte correrá. Correrá. Rio de águas vivas, sempre da sua fonte correrá. 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 Assim será a vida do homem com Deus. Correrá. 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 Que maravilha, que amor gostoso sinto eu em mim Foi o poder de Deus que me transformou e me fez assim Eu sinto Deus morar no meu peito com liberdade Eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim com sinceridade Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Este meu Jesus foi quem fez mudo falar E foi Ele mesmo foi quem fez aquele cego enxergar Que maravilha, quando Tabitha Ele ressuscitou E quando deu ordem, aquele paralítico andou Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Com cinco pães Jesus sustenta uma multidão Com cinco pães Jesus sustentável por mim na cruz O Seu poder Ele põe o inimigo lá no chão Ele deixou o Seu sangue lá na cruz para me salvar E a sede da sede E a sede da minha alma Ele pôde saciar Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando Ele deixou o Seu último suspiro ali por mim na cruz Meu primeiro amor, meu primeiro amor Foi o de Jesus Foi o de Jesus Quando ele deixou seu último suspiro ali por minha cruz Foi o de Jesus